Música Estamos de volta hoje falando do dia mundial da água E nós estamos conversando com J. Reis Ele é vice-presidente da Federação Mineira de Canoagem E também diretor técnico da Associação Ecológica Águas Claras Canoagem Clube E estamos falando com Claudemira Pereira Silva, ambientalista e canoista Amanhã, ou seja, nesse dia 22 de março Teremos a caminhada pelo dia mundial das águas Fale para a gente da caminhada Quando é que ela começa? Onde vai ser a concentração? Bom, a concentração acontecerá aqui na Praça Tancredo Neves No antigo Baianinho, né? E a gente vai às oito horas da manhã A gente vai concentrar a partir das oito horas Desta quinta-feira Da quinta-feira E a gente vai estar percorrendo as principais ruas da cidade E vamos estar encerrando no centro de convenções Então eu conto com a participação das escolas Elas foram convidadas? Foram convidadas, levei o convite pessoalmente E você faz também no dia do aniversário do Rio de São Francisco Que é no dia? No dia 4 de outubro 4 de outubro Que é o dia de São Francisco Do aniversário, né? Aniversário do Rio de São Francisco E do santo também? Do santo também, né? São Francisco de Assis O que você pretende fazer nessa passeata, Jota? Eu pretendo vir participar com a minha amiga E com os meus diversos amigos que vão estar participando dessa passeata E vou trazer Eu pretendo trazer uma caminhonete com alguns barcos, alguns caiaques Para a gente estar mostrando aí A gente sempre tem, quando tem essas oportunidades A gente está mostrando o equipamento que a gente usa na canoagem E eu até gostaria muito De ter tido mais um tempo maior e tal Para se dedicar a isso Para poder estar mostrando Para poder fazer uma prova de canoagem Fazendo um passeio ecológico de canoagem pelo rio Que num futuro não muito distante A gente vai estar fazendo isso Vou levar você, hein? Ah, vamos sim Vou levar você Com certeza Com certeza, né? Bom, eu até queria fazer uma espécie de brincadeira aqui Porque sempre nós oferecemos uma água para os nossos convidados Mas hoje nós fomos bastante econômicos Ah, sim, com certeza Vamos economizar a água, né? Porque me deu a vontade de beber um copo d'água agora Mas a gente, no próximo intervalo A gente toma água à vontade Mas é interessante Isso é importante Você está sentindo sede E que bom que tem água para beber É, já pensou se não tivesse Se não tivesse Isso é para a gente estar pensando um pouco a respeito disso Que muitas pessoas têm sede e não têm água O pessoal está brigando por água em algum lugar aí desse mundo E tem aquela receita médica De que a pessoa precisa tomar, me parece, pelo menos Mais de um litro de água por dia Oito copos, né? No mínimo, né? Oito copos de água, no mínimo, né? É necessário Voltemos à caminhada A caminhada do Dia Mundial da Água, né? Então, desde 1992 que você faz esse tipo de... Sim, sim Sempre eu venho fazendo Fiquei uns tempos sem fazer Porque eu estive morando em Sete Lagoas Mas voltei e agora estou aí firme Agora estou mais firme ainda Que estou participando da canoagem, né, Reis? É, canoista Estou usando o rio, né, para praticar meu esporte E aí é que eu tenho que preocupar mais ainda Com o rio É, e essa prática da canoagem Vem mais por esse contato com o rio E é interessante que eu vou estar mais Eu vou mais além, né? Antes eu olhava só nas barrancas Hoje eu já posso ir mais além No coração do rio No coração do rio Posso entrar, ir lá, conhecer melhor Isso é muito bom E aí aumenta a vontade de estar zelando mais das nossas águas Estar preservando e cuidando Sem dúvida, não é? Agora, o Jota já tem essa vivência com a canoagem, né? Essa vivência com as águas Pouco tempo, né? Só uns 25 anos Só isso Mas eu fico muito feliz quando pessoas igual a Miriam Vêm arrimar conosco É um exemplo para a juventude da nossa região Uma pessoa que já participou de provas do Campeonato Brasileiro de Canoagem Haja vista que as únicas medalhas Que se pode procurar aqui Procurar com a vela acesa As únicas medalhas que tem na região De Campeonatos Brasileiros São as da Canoagem E que são dos meus alunos Dos meus filhos E dos meus amigos Que estão praticando Dentro das águas do Velho Chico E dos nossos rios aqui na nossa região Então, a água Sem a água Nós não vamos ser nada nessa vida Nós sabemos disso E esse clube que você mantém Há quanto tempo você mantém esse clube? Olha, a Associação Ecológica Águas Clássicas Naoagem Clube foi fundada em 89 Tá? Eu estou Antes do Dia Mundial das Águas Antes do Dia Mundial das Águas Tinha uma equipe maravilhosa Que hoje se dispersou Alguns deles Se dispersaram alguns deles Como o meu amigo Mark Donald Ainda está dentro da água Faz um passeio de Três Marias para cá Que é um passeio maravilhoso Eu, infelizmente Eu não tenho ido com eles Ultimamente Porque eu tenho um problema De luxação no braço E quando esse braço Me sai do lugar Eu fico meio complicado Dolorido É São 15 dias de dor Fora o que acontece na hora Mas eu espero que Eles venham somar conosco Nesse Dia Mundial das Águas Nesse passeato Que são pessoas maravilhosas E que às vezes A gente dá umas batidas E vai um para um lado Do outro para o outro Mas depois junta Dá aquele abraço E volta tudo Pelo bem comum Que um dos bens comuns É como disse um dia O cacique Toro sentado Um americano Ele falou que esse planeta Não é nosso Que nós tomamos ele Emprestado dos nossos netos Então E os netos tomaram emprestado Com certeza E a água A situação Das nossas águas Que eu não vou dizer Pela nossa água Do velho Chico Mas pela água do mundo A situação é muito complicada Depende de muito carinho E o que é mais importante Que Jesus nos ensinou Muito amor incondicional Para cuidarmos desse planeta Agora vejamos bem Como o Pirapora É privilegiada O piraporense De viver ao lado De um rio Como o rio São Francisco A questão das águas Nas escolas Está sendo já Bastante difundida Nas ruas É o que vocês vão fazer Nesse dia 22 E esse contato Que vocês têm Com as pessoas Com o público Nas ruas Eles dão esse tempo Para vocês falarem com eles? Eles têm paciência? Passimônia? Às vezes Às vezes Tem pessoas até Que já estão começando A interessar Agora o trabalho É melhor Para a gente Acham vocês loucos? Pessoal é louco Acham que a gente é louco sim Agora o trabalho Está sendo melhor desenvolvido Com os alunos Nas escolas Que as escolas Já estão trabalhando Tem escola parecida Que faz um trabalho Hoje as crianças Estão ensinando os adultos Na verdade Com certeza Eles estão nos policiando O tempo todo E isso é uma coisa certa Eu fico até muito feliz Que a gente fica mais Até animado Com esse comportamento Quer dizer Está acontecendo Está melhorando Alguma coisa Está ficando Na mente deles Então essa caminhada É para despertar Não só para as crianças Para os adultos também Para estar colocando Alguma coisinha Na cabeça deles Quem sabe Alguma coisa fica Sim Sem dúvida que vai ficar A partir do momento Que ele vê aquele manifesto Alguma coisa que a gente fala Para eles De repente Eu peço Deus Ilumine a mente Dessas pessoas Coloque alguma coisinha Lá dentro Para que eles possam Melhorar o comportamento Em relação Ao meio ambiente Em geral Nós vamos aqui Reiterar o convite A toda a comunidade De Pirapora Neste dia 22 de março A partir de 8 horas Da manhã Na praça Tancredo Neves A concentração Para a caminhada Pelo dia mundial Das águas Aqui em Pirapora Queremos agradecer O Jota Reis Muito obrigado Jota Por ter atendido Ao nosso convite E esperamos recebê-lo Aqui em outra oportunidade Breve Se o Papai do Céu Nos permitir Vamos estar aqui sim Vamos estar falando Sobre qualquer outro assunto Que desde que eu tenha Uma condição Melhor de estar falando Do que a condição Da água hoje Vamos falar sobre a canoagem Em outra oportunidade Com certeza Com certeza Aprofundar mais Nesse assunto Claudemira Foi um prazer Conhecê-la Quero parabenizá-la Pela sua conscientização Como ambientalista Como canoista também E agradecer Pela sua presença Pela sua entrevista Muito obrigado Eu que te agradeço Por esse espaço Nos concedido Que é muito importante Que tenha esse espaço Porque a gente Posso estar falando Do nosso trabalho Que às vezes Pode ficar no anonimato E esse espaço É bom Que o pessoal Pode estar Despertando mais O interesse De estar participando E fica aqui O meu convite Para as escolas Que não deixem de participar Que é muito importante E muito obrigado Nós que agradecemos Oxalá um dia Nós tenhamos aí Um feriado No Dia Mundial das Águas Não para quem A gente não trabalhe Mas porque Sempre o feriado Cai mais Na cabeça das pessoas Não é? Então é um dia Tão importante Que poderia ter Um trabalho Melhor Para que a conscientização Fosse mais fácil É, mas dias melhores Virão Virão Muito obrigado Mais uma vez a vocês Nós que agradecemos Vamos até a cantina ali Tomar um pouquinho de água Vamos tomar um pouco de água Sim E vocês em casa Fiquem com Deus E até o próximo programa Tchau 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 Obrigado.